Olá, seja bem-vindo a Salmos para uma Quarentena, nosso tempo devocional no livro de Salmos. Estamos a meditar no Salmo 119, é o último da nossa caminhada e estamos a pensar nele por partes, ou seja, cada oito versículos que compõem uma divisão no Salmo original, que é um acróstico. Cada oito versículos, cada bloquinho começa por uma única letra no alfabeto hebraico e nós estamos hoje meditando nos versículos 89 a 96 que começam pela letra Lamed. Temos visto também que é possível atribuir a cada parte deste acróstico uma mensagem central, uma lição espiritual. E aqui a lição que podemos tirar, a interpretação que podemos ter é a da estabilidade, estabilidade para a nossa vida. E diz então assim, e nós vamos ler Salmo 119, versículos 89 a 96, e diz assim Para sempre, ó Senhor, está afirmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito que já teria eu parecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. Tenho visto que toda a perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Que trecho bonito deste Salmo, não é? Ele começa nos falando sobre a eternidade da palavra e o valor, todo o Salmo 119, ou sobre o valor da palavra. E aqui, o valor da palavra por ser eterna. O Senhor Jesus disse no Sermão do Monte que tudo vai passar. O mundo como nós o conhecemos, o céu e a terra como nós o conhecemos, um dia vai passar. Mas a palavra do Senhor, não. Ela permanece para sempre. Jesus disse que nem um pequeno sinalzinho, o símbolo mais pequenino que pudesse ser colocado, escrevendo no texto, não passaria, porque foi estabelecido por Deus. A eternidade da palavra tem a ver com a eternidade daquele que a ditou, do Senhor. A palavra é eterna porque Deus que a disse é eterna. As nossas palavras não o são porque nós desaparecemos rapidamente. E mesmo assim, alguns homens disseram coisas tão significativas que permanecem durante tanto tempo. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. E daí o valor extraordinário que ela tem. Porque ela nos dá estabilidade. Diferente de todas as coisas que são temporárias, que são passageiras, que estão aqui e amanhã já não estão, a palavra do Senhor permanece. Então, como Jesus dizia, estabelecer a vida com segurança significa construí-la, vivê-la, não é edificá-la sobre a palavra. Viver aquilo que Deus nos diz é construir a nossa casa sobre a rocha. Esta ideia de estabilidade está ao longo de todo este trecho de oito versículos que é tão significativo. Cada geração, diz o salmista, experimenta a misericórdia do Senhor. Cada geração experimenta a misericórdia do Senhor na sua geração, no seu contexto histórico. A geração dos nossos pais, dos nossos avós, experimentou de forma diferente. Os meus avós viveram a Segunda Guerra Mundial. Os meus pais experimentaram os anos 60, 70 com toda a sua confusão. Nós estamos a experimentar a viragem do milênio. Cada geração experimenta uma forma diferente, mas em todas as gerações a misericórdia e a fidelidade do Senhor são verificadas. O ciclo 91 tem uma mensagem extraordinária. Ele nos diz que a mesma palavra que criou é a mesma palavra que sustenta e é a palavra que nós temos nas nossas mãos. Será que nós percebemos isto? O livro de Gênesis diz que Deus criou o mundo pela sua palavra. Deus falou e o mundo foi criado. Deus disse, haja luz e houve luz. Pela sua palavra, Deus formou tudo aquilo que existe. Que a sua palavra é poder, é energia tão grande que transforma todas estas coisas em matéria, como nós podemos ver. Esta mesma palavra de Deus definiu as leis do universo, as leis físicas, químicas, as leis que estão à nossa volta, que fazem com que o mundo não murcha, não desapareça, com que a lei da gravidade e outras leis da física permitam que nós estejamos onde estamos a viver e não estejamos a flutuar no ar. A lei do Senhor, dita por ele, faz com que o mundo esteja estável e sustenta tudo. Esta mesma palavra foi nos dada também em forma escrita e é isto que você tem na sua mão, ao que você chama de Bíblia. Será que percebe o valor? A palavra que criou e a palavra que sustenta o universo, transformada em livro escrito, está nas suas mãos. É por isso que o salmista fala sobre o valor extraordinário, inefável, incomparável que a palavra do Senhor tem. Sem a palavra, diz o salmista, ele já teria há muito estado em angústia e em depressão profunda. Quando o inimigo consegue nos afastar da palavra, ele nos afasta de fonte de vida, de fonte de poder, da energia de Deus sobre nós e nos faz murchar. É como que estamos separados da fonte, de todo o poder que pode jurar para as nossas vidas. Então nós precisamos da palavra porque ela é fonte de poder para nós, ela é vida, diz ele ao longo de todo este salmo. Ele pede a Deus que o ajude de forma nenhuma a esquecer aquilo que são os mandamentos do Senhor. Não é nunca me esquecerei dos teus preceitos. A ideia de esquecer está profundamente ligada a desobedecer. Quando nós não lembramos de alguma coisa que nos pediram, provavelmente iremos desobedecer alguma coisa que nos disseram. Se nos deram uma ordem e nós esquecemos dela, provavelmente não vamos cumpri-la. O salmista não quer pecar, ele não quer falhar, ele não quer desobedecer. Então ele diz, Senhor, eu não quero esquecer. Ajuda-me a manter presente na minha mente aquilo que são os teus mandamentos. A seguir aquilo que é a tua lei, a não deixar que nada disto se afaste de mim. Porque eu não quero pecar, eu não quero falhar, eu não quero desobedecer aquilo que é a tua palavra. Há um senso de pertença extraordinário. Sou teu, salva-me. É interessante aqui porque este senso de pertença que é transmitido aqui neste ponto do salmo é muito pessoal. E o judeu normalmente tinha uma noção muito nacional de pertença. Ele pertencia a Deus como judeu dentro de um povo. Esta noção individual é própria do livro de salmos e é muito bela. O salmista Davi escrevia, o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz. É algo muito pessoal, não é? Deus é o meu Deus. Não apenas o Deus da nossa nação, o Deus da nossa terra, o Deus do nosso povo, o nosso Deus. Sim, ele é o nosso Deus, mas ele é o meu Deus. E esta dinâmica do pertencer e do sentir que nós somos individualmente e depois coletivamente é muito importante. O valor do coletivo estará no individual. Se o meu senso de pertença ao Senhor é fraco, também o meu senso de pertença coletiva o será. E nós como grupo e como igreja teremos uma noção desfocada de Deus. Mas se cada um daqueles que pertencem à família do Senhor e à igreja de Jesus tiver uma noção muito forte e muito clara de que pertence a Deus, da sua ligação a Ele, então nós juntos teremos uma noção muito mais forte de que nós pertencemos ao Senhor e de que nós somos Dele. Ele não perde a noção nenhuma da presença do inimigo. O inimigo espreita. O apóstolo Pedro vai falar sobre este inimigo que espreita como um leão que anda à nossa volta, querendo-nos devorar. É importante não perdermos a noção deste inimigo que espreita. Porque se nós perdermos esta noção, ele mais facilmente vai nos apanhar. E o estarmos conscientes disto vai nos ajudar, não é, a poder vencer. Este grupo de oito versículos termina com um foco muito interessante que nos faz lembrar o livro de Eclesiastes. Eclesiastes, quando o sábio repete vez após vez que tudo o que existe no mundo é vaidade. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Tudo no mundo é passageiro. Tudo no mundo parece extraordinário, mas depois perde o valor. E o salmista conclui a mesma coisa aqui neste versículo, não é? Tenho visto que toda a perfeição tem seu limite. Tantas coisas à volta eram muito belas e muito bonitas e muito extraordinárias, mas eram limitadas. Mas ele diz, mas o teu mandamento é ilimitado. A tua palavra. Ele começa neste trecho por falar de uma palavra que dura para sempre, porque ela é eterna. Esta palavra, ela cria e sustenta esta palavra ilimitada. Esta palavra é perfeita num mundo cheio de coisas passageiras e imperfeitas. Que lição bela e extraordinária. Para nós, num tempo de tudo parece a mudar, o mundo a mudar, se calhar não vai voltar a ser como nós lembrávamos. A palavra do Senhor é eterna. Ela permanece para sempre. A palavra criadora e sustentadora do universo está revelada e escrita nas nossas mãos para nos trazer a vida e a comunhão com o Senhor. A palavra do Senhor é e a comunhão com o Senhor.